Oi, gente! Vamos começar. Esse fio de malha que eu tô usando, ele não tem muita elasticidade, como vocês podem ver. A minha agulha é de 7 milímetros e eu vou fazer aqui o nozinho, que já vai contar como a minha primeira correntinha aqui do trabalho. Eu vou trabalhar um total de 11 correntinhas, já contando com esse nozinho, tá? Então, eu fiz o nozinho e mais 10 correntinhas. Tá aqui. Essa vai ser a largura do nosso suporte para celular. Se você quiser maior, é só fazer mais correntinhas. Eu vou pular essa primeira correntinha e na segunda eu vou fazer um ponto baixo, pegando só essa alcinha aqui de cima, tá? E aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira. Cheguei aqui no final, esse aqui foi aquele primeiro nozinho e nele eu faço o meu último ponto baixo da carreira. Vai ficar assim. Agora, é só virar o trabalho. E aqui, nesse primeiro buraquinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu venho em cada buraquinho desse e faço um ponto baixo até o final da carreira. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho ao lado da palavra inscrito, pra que você seja avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui do canal, tá? Cheguei no final, fiz aqui o último ponto baixo. E aí, é só virar o trabalho e novamente aqui no primeiro pontinho, no primeiro buraquinho, fazer um ponto baixo. Sempre aqui, tá? Eu não faço correntinha, eu faço o ponto baixo. E sigo fazendo um em cada ponto de base. E se você gosta muito de crochê, acesse a playlist que tá aqui embaixo no bloco de informações, que tem vários trabalhos de crochê. Cheguei aqui no último pontinho, fiz um ponto baixo, viro o trabalho. Trabalho mais essa carreira, cheguei aqui no último pontinho, faço ponto baixo. Agora, gente, eu vou fazer o acabamento. Faço uma correntinha e nesse mesmo ponto, eu faço outro ponto baixo. Pra poder virar. Ó, dei uma viradinha aqui e vou seguir. Então, agora eu vou pegar cada pontinho e vou fazer um ponto baixo. Ó, vou pegar esse aqui, nessa marcação aqui, tem um pontinho. Faço. Venho aqui nesse outro aqui, que tem esses nozinhos, tá vendo? Faço outro ponto baixo. Tá ficando assim. E agora eu venho no último ponto aqui e faço outro ponto baixo. Pra virar, eu faço uma correntinha. E no mesmo ponto de base, outro ponto baixo. Observe que ele deu uma viradinha aqui e outra aqui. Vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base dessa fila toda aqui. E se vocês gostam também de artesanato com reciclagem, arrasta a tela pra baixo aí, ó. Clica na setinha pra tela abrir. Que tem uma lista bem grande com vários trabalhos feitos com reciclagem aqui no canal, tá? Tem várias playlists aí, bem separadinhas por material. Pra vocês escolherem aquele que você tem sobrando em casa, pra fazer um lindo artesanato. E eu sigo aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto de base desse aqui. Cheguei aqui no último pontinho dessa carreira. Faço aqui o meu ponto baixo. Vou fazer a correntinha pra virar. E no mesmo ponto, faço outro ponto baixo. E aproveito pra esconder esse fio aqui do início. Faço um ponto baixo aqui, olha, nesse ponto de base. E sigo fazendo um ponto baixo em cada pontinho aqui da base, ó. Venho aqui. Aqui nesse... Nesse... Nessa linhazinha que tem um ponto, tá vendo? Faço esse. Ó, já deu a viradinha. Venho aqui nesse outro ponto. Faço outro ponto aqui, onde tem um nozinho. E vou escondendo o fio aí. Agora, eu cheguei no final, gente. Ó, note que eu fiz um ponto aqui. No mesmo ponto de base tem outro. Aí, eu venho aqui nesse primeiro pontinho. Levo o meu fio, o meu... A minha alcinha lá pra trás, o meu ponto, né? Coloco a agulha aqui. Encaixo lá no ponto. Dou uma acertada. E laço e trago tudo pra cá. Já deixei o fio aqui prontinho, olha. Veja que fica um retângulo, bem certinho. Agora, eu vou trabalhar nesses pontinhos aqui, olha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Bem assim, em cada ponto de base desse daqui. Ó, encaixo a minha agulha aqui. Laço o fio lá atrás e trago. E faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo esse ponto baixíssimo, dando toda a volta no retângulo. Quando vocês forem trabalhar em fio de malha pra fazer cestinhos e essas coisas que precisam ficar armadas, assim... Vocês escolham um fio de malha que seja mais grossinho, que seja mais durinho, tá? Esse meu fio de malha, ele não é tão durinho. Então, a peça fica mais molinha. Mas o ideal é que fique bem durinha a sua peça. Dei toda a volta, gente. Cortei aqui o meu fio, ó. Tá vendo? Cortei aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento. Olha bem como que eu vou fazer. Eu venho aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, encaixo a minha agulha... Dessa forma, tá? E vou pegar esse fio que tá aqui, ó. Primeiro, eu puxo ele todo. E vou passar ele ali dentro, por baixo desse ponto baixíssimo aqui. Ficou assim. Agora, eu vou trazer esse fio pra cá. E pra isso, eu vou encaixar lá de baixo e vou sair aqui dentro do ponto baixíssimo. Vocês vão ver que vai ficar bem certinho, ó. Eu saí aqui dentro do ponto baixíssimo, o último que eu tinha feito. Pego o fio e puxo. Coloco lá pra baixo. Olha só como fica bem certinho o acabamento. Tá vendo? Ninguém vai notar que foi aqui que você terminou. Aquele fio que tá lá, a gente vai esconder. Ó, esses fios todos aqui a gente esconde. Agora, eu vou deixar sem trabalhar esses dois pontinhos da ponta. E aqueles dois ali, venho aqui no meio, ó. Nesse ponto do meio aqui. Encaixo por baixo desse ponto baixíssimo. Coloco a minha agulha aí. E vou colocar o fio de malha pra gente fazer aqui o nosso primeiro pontinho da carreira. Vou dando uma acertada pra não ficar muita sobra. Ajusto. E aqui, eu vou fazer... Vou prender o meu fio fazendo aqui uma correntinha. Tá? E vou trabalhar... Deixa eu ajeitar aqui. Esticar um pouco melhor. Agora, nós vamos fazer ponto baixo encaixando a agulha aqui, ó. Por baixo do ponto baixíssimo. A gente laça o fio, traz e faz um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, a gente continua por toda a volta fazendo pontos baixos. Olha, vocês vão pegar bem aqui embaixo do ponto baixíssimo. E aí E aí Bom, gente, olha só. Fiz a parte de trás, ficou assim, e parei bem aqui. Deixei de fazer os dois pontinhos da virada, viro o trabalho, vou tirar um cabelinho aqui, viro o trabalho, faço um ponto baixo aqui nesse mesmo pontinho, tá? E sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar lá no início. Eu resolvi fazer esse suporte pra ficar o celular na horizontal, porque eu uso mais assim. Me conta aí se você usa o celular mais em pézinho ou na horizontal. Pra assistir os vídeos, eu acho sempre melhor na horizontal. Me conta aí embaixo nos comentários. Gente, cheguei aqui, ó, no penúltimo pontinho. Na verdade, esse aqui foi o último. Mas a gente vai precisar fazer mais esse aqui, ó. Vou lá na base, faço mais um pontinho. Por quê? Porque vai precisar ficar bem certinho em relação ao outro lado, ó. Você coloca a agulha, você vê se tá bem retinho, se não tá torto. Se eu parasse ali, no último ponto, não ia dar certo, ia ficar torto. Então, eu fiz mais um pontinho pegando lá na base, tá? Viro o trabalho e volto a fazer um ponto baixo em cada ponto de base, pegando aqui o meu primeiro pontinho. E vou seguir a carreira até chegar lá do outro lado. Cheguei aqui, olha, no último ponto, faço aqui o meu ponto baixo. Aí, vou virar o trabalho. E vou seguir fazendo, novamente, um ponto baixo em cada ponto de base, começando aqui nesse primeiro pontinho. Eu vou fazer aqui, gente, um total de cinco carreiras. Cheguei aqui no final da quinta carreira, vou cortar o meu fio. Vou puxar ele todinho aqui, depois eu vou esconder esse fio aí, tá, gente? Mas, primeiro, eu vou colocar ele aqui pra fora. Ó, vou pegar a minha agulha, vou passar ele aqui por dentro, jogando ele lá pra trás, tá? Só pra não atrapalhar aqui o trabalho. Depois, eu escondo ele com uma agulha de crochê mais fininha. Eu vou deixar esses dois pontos aqui sem fazer, ó, da curvinha. E, a partir daqui, eu vou começar a trabalhar. Eu vou fazer uma carreirinha aqui na parte da frente, só pro celular não sair do lugar. Pra ele ficar paradinho ali e não escorregar pra fora. Faço aqui uma correntinha, prendi aqui o meu fio. E vou fazer aqui, como eu fiz lá atrás, gente. Pegando embaixo desses pontos baixíssimos aqui, ó. Encaixo a agulha aqui por baixo das duas alcinhas e faço um ponto baixo. É a mesma coisa, tá? É só fazer aqui os pontos baixos, pegando por baixo desses dois, duas alcinhas aqui do ponto baixíssimo. E eu vou mostrar pra vocês aqui aonde que eu vou parar. Porque a gente vai fazer só uma carreirinha só aqui na frente. Só mesmo pro celular não escorregar. Olha só, eu não vou fazer esses dois pontinhos da virada, vou parar bem aqui. Ó, já fiz, tá vendo? Ficou que nem um murinho baixinho ali. Vou pegar esse fio aqui do início, vou jogar aqui pra baixo. E vai ficar esse murinho aí, pra evitar que o celular escorregue pra fora, tá? E aqui é o final. Também vou cortar o meu fio. E vou jogar essa sobra de fio lá pra baixo. Só encaixar a agulha aqui por baixo. Aqui no último pontinho. E levar esse fio lá pra baixo. Pronto. Agora eu vou começar a trabalhar aqui, gente. Olha, bem aqui na base, no primeiro pontinho desse lado. Vou colocar o meu fio. E vou prender ele aqui, fazendo uma correntinha. Prendi aqui, tá vendo? Agora, eu vou trabalhar em ponto caranguejo. Como é isso? Eu vou fazer aqui nesse mesmo ponto um ponto baixo. E por que chama ponto caranguejo? Porque a gente vai andar pra trás. Então, a gente vai fazer pontos baixos, ó. Venho aqui no próximo ponto aqui pra trás. E faço um ponto baixo. Parece estranho, parece que vai dar errado. Mas não dá não, tá, gente? Fica bonitinho o ponto, ó. Fiz um ponto baixo. Aí, localizei aqui o próximo ponto. Vou lá com a agulha, ó. Pra trás. Laço o fio, trago. Laço e passo nos dois aqui. Fiz outro ponto baixo. Tá? Venho no próximo lá. Mesma coisa. Vocês estão fazendo ponto baixo, só que andando pra trás. É só isso o ponto caranguejo, gente. E fica um acabamento bonitinho. Já, já eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Fica bem bacana. Eu já fiz esse ponto aqui num tapete que eu trabalhei. Ó, volta e faz o ponto baixo. Não tem segredo nenhum. Tô quase acabando aqui, gente, essa parte do ponto caranguejo, olha. Já fiz a parte de cima, agora eu vou descer na outra lateral, ó. Venho aqui no próximo ponto. E se você gosta de crochê, gosta desse tipo de trabalho com fio de malha, gente, clica em gostei aí embaixo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar o canal. Ó. Vou mostrar pra vocês como que fica o acabamento. Olha só que bonitinho que fica, tá vendo? Fica bem fechadinho o ponto em cima. Fica mais robusto. E ajuda até a endurecer um pouco mais a peça. Vou cortar aqui o meu fio. E vou jogar ele lá pra baixo também. Que depois a gente vai sair escondendo esse monte de fio aí e não vai aparecer nada. Vocês vão ver já, já. Gente, foi o que eu falei, olha. O meu fio de malha, ele é muito molinho, tá? Então, ele acaba ficando assim. Mas ele funciona muito bem. Eu tô usando aqui o meu celular, tô usando bastante. Colocando nesse apoio e tá dando certo. Só que ele não fica tão durinho, tá? Olha, eu já escondi os outros. Note que você não consegue perceber. E eu vou mostrar esse último que ficou aqui, como que eu faço. Peguei uma agulha um pouco mais fina. Aí eu encaixo aqui, ó. Em qualquer ponto. E vou puxando o fio pra dentro do pontinho. Ó, venho aqui, trago o fio. Aí vem no próximo pontinho. Faço a mesma coisa. Trago o fio por dentro. E aí você vai passando dentro dos pontinhos aqui, ó, da base. E vai escondendo ele. Quando você tiver passado já, assim, uns quatro, cinco pontos. Aí você corta o seu fio. Ele não vai soltar. Ó, tá vendo? Passei aqui um pouquinho pra vocês verem. E vou cortar. Pronto. Assim eu fiz com todos os fios que ficaram aí embaixo. E é isso aí, gente. Olha, fica desse jeito. E aí o celular fica deitado. Encaixa aí. E não sai. Note essa diferença aqui. É porque o meu fio tinha uma parte que era mais fina. Então, procure um fio de qualidade. Que não tenha pedaços dele mais finos. E outros mais grossos. Pro trabalho ficar mais bonitinho, tá? Esse é o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários. Se tem alguma dúvida, tá? Essas são minhas redes sociais. Me sigam por lá. Um beijo. Tchau.